O que será da música no futuro ou no presente? Oi, eu sou o Daniel Chermon e este é o Guitarra Pra Todos de hoje. E aí, galera, beleza? No vídeo de hoje eu quero falar sobre a música e o futuro, ou o presente, na verdade. Porque antes de fazer as considerações que eu anotei aqui no quadro, isso é importante da gente falar. Por quê? Porque a música mudou muito. A maneira como a gente enxerga a música mudou muito. Os músicos mudaram, os ouvintes mudaram, o público mudou, o mercado mudou, as gravadoras mudaram, tudo mudou. Portanto, é importante a gente fazer uma reflexão sobre o nosso papel nesse meio. Porque a gente vive muito o que foi falado pra gente lá dos anos 80, anos 90, em que ainda a música e o mercado musical eram diferentes. Ainda seguiam o modelo de, digamos assim, do século passado, né? Porque existia o público, existia a venda dos CDs, dos LPs, das fitas cassetes, e depois, enfim, os DVDs e tudo mais, mas tudo ainda nessa questão de depender da mídia física, ou seja, do CD, do LP, da fita cassete. Aí depois, a tecnologia foi avançando, a era digital já era uma realidade, mas ainda era novidade. Então, quero começar a falar exatamente da era que a gente vive hoje. Eu tô seguindo muito os conselhos do Murilo Gão, que é um comediante, mas também é um empreendedor, e um cara que tem um curso sobre criatividade. E ele falou que um dos gurus dele, né, ele traça o período que a gente vive hoje como a era pós-digital. Por quê? O digital hoje já não é mais novidade. Tá aqui, ó. Eu tenho aqui, por exemplo, um iPad. A minha filha brinca com isso daqui, normalmente. Ela usa, passa pra cá, vem pra cá, pra lá, pra cá. Como o próprio Murilo Gão já falou que tem criança que pega uma revista, ele já viu, ele presenciou uma criança que pegou uma revista e tava fazendo assim pra aumentar a imagem, né? E por quê? Por que que as crianças já são assim? Porque ela vive a fase pós-digital. E é verdade. Tudo que a gente faz está baseado no mundo digital. Já não é mais uma novidade, é uma realidade. Que nem hoje eu fui, peguei minha bicicleta, que agora eu só tô andando de bicicleta, fui almoçar e eu tava falando inglês. Comigo mesmo, né? Enfim. E aí eu saquei que o seguinte, o inglês ele já não é mais uma necessidade, é uma realidade. Tudo tá em inglês. Por exemplo, a minha câmera. O nome dela é GoPro Hero 4. Mas é Hero 4. Mas é Hero. Hero que é o herói em inglês. Por exemplo, iPad, né? É uma coisa. O I. O I, a gente fala iPad, iPhone. Ou seja, o inglês é uma realidade. Burger King, né? McDonald's. E por aí vai. Tem um monte de coisa. Então a gente vive a era pós-digital. E com isso a música também vive esse período. Tanto que hoje tem Spotify, tem iTunes, tem o próprio YouTube. Tem um monte de plataforma online que a gente não depende mais de CD, de DVD. Não depende mais nada. A gente tem tudo no nosso celular, no nosso smartphone. E por isso que a gente vive uma era pós-digital. Ou seja, mudou tudo. Tudo mudou. O ensino mudou. E professores que não estão adequados a esse novo método de ensino, estão ficando para trás. Porque é uma realidade. Hoje, por exemplo, eu vivo basicamente de dar aula via Skype. E o suporte por WhatsApp. E agora a aula também via WhatsApp. E tudo na plataforma online. Vou disponibilizar mais para frente os cursos online que a gente está trabalhando e tal. E tudo online. Ou seja, tudo digital. Tudo no mundo das nuvens, digamos assim. Porque a gente não enxerga. A gente não vê. Por exemplo, eu fechei aula com um aluno de São Paulo. E ele, a gente estava conversando e resolvendo tudo sobre as aulas pelo WhatsApp. E no vídeo do WhatsApp. Ou seja, ele efetuou o pagamento virtualmente. Porque ele não veio até mim para pagar, para deixar um cheque, para deixar um dinheiro, para passar cartão. Enfim. Ele fez tudo de longe. De uma outra cidade. E eu aqui. Ou seja, as relações de trabalho mudaram. Porque isso é um trabalho. É uma prestação de serviço. Mas é um serviço que eu estou prestando digitalmente. Utilizando as mídias digitais. O laptop, o iPad, o smartphone e por aí vai. Então, a música mudou. Com essa era pós-digital. E aí, veio com isso a mudança na apreciação da música. Foi o que eu já falei. A pessoa tem o seu celular. Ela escuta o que ela quiser. Do gosto que ela quiser. Onde ela quiser. Eu estava vendo um vídeo do... Acho que é Bruno Mello. Que é o canal dele. Bem bacana, por sinal. Ele é bem na onda da guitarra rock. Então, gostei pra caramba. E ele estava falando sobre... Por que a música boa estava ficando em falta. Se eu não me engano, ele mandou hoje esse vídeo até. E ele estava falando. Fazendo as considerações dele. E ele que falou dessa questão da apreciação da música. Que hoje... Antigamente, a gente precisava do Walkman, do Discman. Depois veio o MP3. E agora a gente não precisa de mais nada. Simplesmente o celular e uma internet. E a gente escuta aquilo que a gente quiser. Então, a maneira de apreciar a música mudou. Porque antes a gente ia mais assistir as coisas ao vivo. A gente dependia mais de ir assistir as bandas ao vivo. E hoje já não. Tanto que mudou realmente. Então, quem vai assistir ao vivo é porque realmente quer assistir. Porque ela não tem a necessidade de ir. Porque eu não consigo ver o show de fulano de tal. Que ocorreu dia tal e tal, tal, tal. Porque a gente já tem um serviço de streaming. Que é, por exemplo, Netflix. E, por exemplo, outros serviços que estão surgindo por aí. Como a Amazon também. Então, a maneira de apreciar a música mudou. E outra. Os robôs hoje tocam. Quer um exemplo disso? O Patrick Leffini, que é um guitarista que eu vou, inclusive, fazer um vídeo falando sobre ele. Porque ele é um cara que me influencia muito. Ele montou uma orquestra completamente automatizada. Ou seja, robôs tocando. Ele está com a guitarra e ele faz o controle tudinho. Com pedal, com também... Com... Caramba, estou falando com... Com computador. E ele compõe com a orquestra de robôs. O baixo tem um dedinho tocando baixo. O piano tem vários dedinhos mecânicos tocando piano. As percussões, a bateria. E outros instrumentos. Inclusive, violão. Tudo tocando através de robô. Então, isso é uma realidade. Já não é mais coisa que a gente via, por exemplo, nos filmes do Spielberg. Nos anos 90. E a gente achava aquilo tudo muito distante. Por exemplo, De Volta para o Futuro. O ano que falava lá. O filme é de 86, se eu não me engano. Mas o ano que era o futuro era 2016. 2015, 2016, se eu não me engano. E a gente já está aqui. E aquilo que a gente estava vendo no filme do De Volta para o Futuro já é uma realidade. Muita coisa que a gente viu ali é uma realidade hoje. E realmente, coisas muito mais avançadas. Que a gente nem imagina. Por exemplo, o carro hoje dirige sozinho. Já tem vários carros lá nos Estados Unidos dirigindo sozinho. O ser humano nem põe mais a mão. Eu estou assistindo aquele seriado que é o Black Mirror. E tinha o último episódio da última temporada. Tinha um pessoal do governo e tal. E tinha uma agência do governo que gerenciava as coisas lá, enfim. E o carro não tinha volante, não tinha nada. Simplesmente as pessoas entravam. E o cara acionava tudo lá no computador, no computador de bordo. Na verdade era, enfim, uma coisa super ultra tecnológica. E ele pedia para o carro levar eles para tal lugar. Ia na velocidade que queria, enfim. Tudo automatizado. Então hoje a gente... A música não é uma exclusividade somente do ser humano. Existe a inteligência artificial. Que é uma realidade. É uma grandiosíssima realidade. Hoje tem os algoritmos, por exemplo, do YouTube. Os algoritmos do Google. Quando a gente digita uma palavra no Google, parece que eles adivinham o que a gente está pensando. Daquilo que a gente quer... Como é que fala? Pesquisar. Então, por quê? Não é que é milagre. Não, não é isso. É a inteligência artificial que já é uma realidade. Isso é uma grandiosíssima realidade. E a gente precisa se estabelecer nessa nova era pós-digital. E, por último, o fator ser humano. Aí entra realmente uma questão que, apesar de toda essa inovação, a música ainda precisa, ela depende do ser humano. Apesar da inteligência artificial, apesar dos computadores e dos robôs conseguirem criar coisas sozinhos, digamos assim, seguindo algoritmos, seguindo programação e tudo mais. Porém, o ser humano, ele está por trás ainda disso tudo. E vai continuar por muitos e muitos anos, especialmente na música. Por quê? É muito diferente um robô tocar uma nota, por exemplo, um vibrato. Ele vai conseguir fazer. Mas não vai ter aquela coisa humana. É diferente. Então, por exemplo, eu gosto desse amplificador aqui. Que ele tem uma tecnologia antiga. Que é o quê? Porque a válvula, ó, não sei se dá pra ver, mas aqui dentro tem válvula. É uma tecnologia ultra-mega antiga, né? Foi quando começou toda essa onda de amplificação, enfim. E a válvula? E por que eu gosto disso? Mas isso aqui é tecnologia também. Mas percebe que isso aqui está mais próximo, digamos assim, do lado humano, né? Uma coisa mais quente, mais de... Enfim, a gente sente um som diferente, né? Então, toda vez que eu toco com esse amplificador, por aí, o pessoal nota a diferença do som. Porque é um som diferente. A gente está acostumado com o som do transistor. Que foi uma inovação tecnológica também, assim como a válvula. Porém, já trouxe um lado mais plástico da coisa. Aqui é um lado mais quente, mais humano, entre aspas, né? Porém, esse quê da humanidade, digamos a alma, o espírito, sei lá, entrar nesse outro aspecto também não é muito bacana, mas isso existe. É diferente, por exemplo, eu ser tocado por uma máquina. A máquina fazer carinho em mim. Não é a mesma coisa que um ser humano fazer carinho em mim. Inclusive, ainda nesse seriado Black Mirror, tinha também uma situação dessa, em que o marido da mulher acabou falecendo e tal. E existia um serviço em que eles simulavam a pessoa que morreu. Inclusive, criaram um robô com inteligência artificial, igualzinho a pessoa que morreu. E tinha a pele humana, tudo igual. Mas aí, o que aconteceu? Ela sentiu que no final, realmente, ele não era ser humano. Ele era apenas uma lembrança de tudo que ela viveu com o marido e tal. Mas enfim, muito interessante. Pra quem não assistiu Black Mirror, dá uma assistida pra perceber como a gente tá vivendo essa era pós-digital. E como muitas coisas ali já são realidade. Mas enfim, existe o fator ser humano. Que isso nunca vai acabar. Por isso, eu quis deixar, na verdade, essa reflexão sobre a música e o futuro, na verdade, o presente. E espero que vocês reflitam e deixem seus comentários sobre o que vocês acharam sobre isso. E, bom, é isso aí. Agradeço a audiência, se inscrevam no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.